Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje, pra dar aquela diferenciada, só que não né Eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar a quantidade de baús que tem todos os novos locais adicionados no mapa nessa temporada Tipo assim, toda temporada, quando novos locais são lançados Eu sempre comento aqui no canal com vocês a quantidade de baús que tem nos novos locais Pra vocês querem saber se os locais novos são bons de loot ou não Só que nessa temporada, eu acabei esquecendo de comentar sobre isso Então já quero pedir desculpas a vocês Mas hoje eu acabei lembrando por isso agora no vídeo, eu vou falar sobre isso aqui Olhem só, 5 novos locais foram colocados no mapa nessa temporada O Yacht, Tubarão, Gruta, Agência e a Plataforma Olhem só, o local que tem menos baús desses 5 é o Yacht, o local do Miausco Que tem no total 8 baús Só que mandos, lembrando que nessa contagem não está colocando aqui aqueles baús que tem mais loot Que você consegue aí com os capangas, com aquele scanner de identidade E também não tem na contagem o cofre O cofre tem todos os 5 locais novos no mapa E você encontra muito loot dentro dele Muitas caixas de munição, drop aero Aqueles baús diferenciados que eu acabei de falar Então tem mais loot do que apenas esses 8 baús, obviamente O segundo local que tem menos baús é o Tubarão Com exatamente 10 baús, que é o local da Sky Esse local, apesar de não ter tantos baús, é muito bom Porque é o único local novo no mapa que tem duas armas míticas Que no caso, a Scarlight mítica e também a Desempuxadora mítica Dois itens extremamente bons Outro local que tem praticamente a mesma quantidade de baús É a Gruta, que tem exatamente 11 baús Sinceramente, eu achei que a Gruta tinha mais baús do que 11 Porque é um local bem grande até, só que claro, você encontra a Minigam mítica Que é uma arma muito boa, né? O local do Brutus, é claro E também tem o cofre, né? Com muitos itens aí pra você pegar também Com 17 baús tem a Agência A Agência, como eu falei no vídeo de ontem Com certeza o novo local do mapa nessa temporada Que mais pessoas estão caindo E na verdade, no geral do mapa Eu acho que é o local mais populoso, né? Vou dizer assim, atualmente Porque além de ter 17 baús, que é uma quantidade muito boa Também tem a Mitralhadora de Tambor do Midas mítica Que é um item extremamente apelão, né? Muito, muito potente E também fica no centro do mapa E eu acho que esse é o principal motivo Pra galera cair direto na Agência Que ele fica numa localização extremamente boa, tá ligado? Por exemplo, Fontes Salgadas É um local no mapa que tá no jogo há muito, muito tempo Desde o início da verdade E não tem tantos baús assim Se você não tá ligado, Fontes Salgadas Tem, se eu não me engano, 12 baús O que não é muita coisa Pra quantidade de pessoas que caem no local em toda partida É sério, Fontes Salgadas É um local que muita gente cai até hoje, tá ligado? E não tem muito loot Mas porque fica no centro do mapa O pessoal gosta bastante de cair ali Então a Agência, né? Por conta da localização também é um local extremamente populoso Mas o novo local do mapa Que tem mais baús nessa temporada É a plataforma com exatamente 19 baús Que é o local da TNT Claro que a localização não ajuda muito Mas se você gosta de cair na plataforma Fique ligado que o local tem muito, muito loot mesmo Mudando agora de assunto, manos Eu quero comentar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Toe Definition Eu acho que é assim que se fala Ele colocou nessa imagem Dados muito interessantes De várias partidas que ele analisou Nos últimos 7 dias do modo Arena Então ele colocou nesse gráfico de pizza aqui A porcentagem de kills com cada arma Nas partidas que ele analisou E ele comentou que ele analisou Diversas partidas mesmo Ou seja, já dá pra ter uma noção, né? Muito bacana das armas Mais utilizadas pra eliminar oponentes atualmente Aí no Fortnite Battle Royale Olhem só, com apenas 1% das kills Aparece a Sniper de Bolt Action Sinceramente eu achava que a Sniper Tinha uma porcentagem muito maior do que 1% Só que isso se deve muito por conta Que no lançamento dessa temporada A Sniper padrão de Bolt Action foi removida Voltou a Consilenciador Mas a padrão foi removida E você encontrava muito mais fácil nas partidas A Sniper de Bolt Action padrão, tá ligado? A Consilenciador atualmente é muito mais difícil Você encontrar por isso Atualmente o pessoal não utiliza tanto os Snipers Como antigamente 2.6% das kills Aparece as pistolas E eu achei que as pistolas iam ter bem menos Que as Snipers Mas pelo jeito O pessoal gosta muito de utilizar as pistolas Principalmente, é claro No começo aí das partidas 7.4% das kills Utilizando rifle de assalto com rajada Eu já esperava que o rifle de rajada Não teria tantas kills assim Porque muitas pessoas assim como eu Não se dão bem com rajada, tá ligado? Já que tem que ter um controle maior e tudo mais Eu acho pelo menos Um rifle bem, bem chatinho Com 13.9% das kills A submetraladora Olhem só As SMGs São muito utilizadas mesmo Principalmente aí pelo jeito Em partidas competitivas 15.7% das kills Com o rifle de assalto comum Como a M4 A Scar e tudo mais Só que uma coisa que eu não esperava É que a M4 Ficasse atrás da Pump Porque a Pump Foi muito criticada Aí no capítulo 2 Que ela voltou muito mais fraca E tudo mais De raridades bem menores Só que ainda assim A Pump Fica na frente da M4 Somente atrás atualmente Da Tática Como dá pra ver no gráfico A Pump Atualmente representa Aproximadamente 16.7% das kills O que é muita coisa Afinal a Pump Ela foi muito modificada Como eu falei Mas mesmo assim Tá sendo bem utilizada Só que disparado A arma que mais mata atualmente É a Espingarda Tática Com 38.8% das kills O que é muita coisa mesmo Antigamente a Tática Era muito menos utilizada Que é a Pump Todo mundo tá ligado Mas agora a Tática Se tornou com certeza A principal Espingarda Do jogo Tanto era Como dá pra ver no gráfico É a Espingarda Mais letal Atualmente Do Fortnite Só que lembrando É claro que essas estatísticas Foram tiradas de partidas Do modo Arena Pode ser que no casal Muda um pouco Mas eu acho que fica Nessa mesma base Aproximadamente Aí as Espingardas Sempre matam mais Todo mundo tá ligado E a Sniper Atualmente não é tão utilizada Assim como antigamente De qualquer forma Uma estatística bem bacana Que eu queria trazer pra vocês Então já deixem embaixo Nos comentários Qual é a arma que você acha Que você mais mata Durante as partidas Se é um rifle Uma SMG Uma Espingarda Enfim Eu quero saber as opiniões De vocês também Ok? E manos Olhem só Outro assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um desafio da Maia Os desafios da Maia Sempre são liberados No sábado Só que nesse último sábado Muitas pessoas Tavam sofrendo problemas Com o desafio liberado E hoje Ele foi corrigido Olhem só O que eles comentaram Lá no Twitter oficial Do Fortnite O desafio das botas da Maia Foi ajustado Para conquiste Cinco medalhas De batalha de bronze Ao eliminar oponentes No modo solo Dupla Ou esquadrão Então agora Você não vai ter problemas Em fazer E esse desafio Já pode desbloquear O novo estilo Nova customização No caso Aí para a skin da Maia Beleza? E aproveitando aqui Já que eu toquei no assunto De desafios Eu quero falar Eu quero falar dos desafios Deadpool Nessa sexta-feira Vai ser liberado A quarta semana Do Deadpool E a recompensa Dessa semana Vai ser muito da hora Vai ser a mochila dele Que são suas katanas O negócio muito Muito insano Você não pode perder A recompensa Que vai ser liberado Aí na sexta-feira Mas as duas primeiras Recompensas Liberadas Do Deadpool São dois sprays Que no caso É ele montado Numa lhama E a granada dele Mas uma curiosidade Bem interessante A respeito Desse sprays É que como dá para ver Na tela Os sprays são da raridade Em comum Da cor verde E não são da raridade Da Marvel Tá ligado? E no ano passado Durante o evento Dos Vingadores Ultimato Os dois sprays lançados No evento São da raridade Da Marvel Que é uma raridade Exclusiva Da cor vermelha Mas os dois sprays Do Deadpool Não são dessa raridade São da raridade Em comum Eu não sei porquê Talvez é porque Eames esqueceu De colocar nessa raridade Mas enfim Uma curiosidade interessante Que eu achei legal Falar aqui no vídeo também E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Aqui é um vídeo Postado lá no Reddit Que mostra uma tática Que está sendo muito Utilizada Desde o início Dessa temporada Todo mundo sabe Que nessa temporada Tem vários banheiros Químicos azuis Esparados no mapa E muitos desses banheiros Na verdade São passagens secretas Quando você entra nele Você sai em outro local Do mapa É teletransportado Melhor dizendo Então tem muita gente Que na verdade Faz uma tática Bem inteligente Que funciona direto E nas partidas Como dá para ver agora No vídeo Eliminando o oponente De uma forma muito Muito rápida E divertida Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Para você fazer Essa tática É muito simples É só você ficar perto De um banheiro químico Esperando aparecer um oponente E quando ele te avista E causa dano em você Você entra no banheiro químico E sai do outro lado do mapa E o oponente Vai seguir você Para tentar te eliminar Tá ligado E quando ele vai seguir você E ele entra no banheiro Você está esperando Do outro lado Com C4 Ou mina de proximidade Que você elimina ele facilmente Como deu para ver no vídeo Uma tática interessante Que eu queria mostrar Para vocês aqui Então se você For seguir um oponente Que entrou no banheiro químico Estou bastante cuidado Você pode morrer Por conta dessa nova tática Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou dos novos locais Colocados no mapa Eu mostrei no começo do vídeo A quantidade de baús Dos novos locais Então já comenta aí Qual local novo Você mais gosta de cair Se é no Tubarão IAT Agência Plataforma Ou Gruta Eu quero saber os locais Favoritos novos Aí de vocês E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias E novidades Para eles ficarem ligados Também nas armas Mais detais do jogo Atualmente Ou seja As armas mais usadas Para matar os oponentes Aí baseado nos dados Do gráfico Que eu mostrei no vídeo Tipo assim As espingardas Sempre foram as armas Mais usadas Aí pela galera Justamente porque O pessoal gosta muito De combate Corpo a corpo E tudo mais Só que atualmente A tática sumiu o trono Sendo a arma mais usada Para matar os oponentes Passando disparado Da pump Enfim Todo mundo deixa nos comentários A opinião sobre esse assunto Aí também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí